Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, um feliz e abençoado outubro pra você, que Deus te abençoe demais nesse mês, que seja um mês como nós temos declarado, que tudo floresça na sua vida, que essa seja a sua primavera, que muitas coisas lindas aconteçam na sua vida dentro desta primavera, eu acredito nisso. Quando um sonho existe dentro de nós, ninguém pode tirá-lo. Consequentemente, o que acontece com nós? Nós saímos da zona do interesse para irmos para a zona do comprometimento total. Você sai da zona do empenho, você vai para o comprometimento total. Nós nos doamos, nós nos sangramos, nós sacrificamos, porque nós estamos determinados a alcançar esse sonho. Temos que acreditar no que fazemos, estar convictos, que assim deve ser, respirando, transpirando o propósito da nossa vida. É assim que nós vamos chegar lá. Quando nos propomos a realizar algo, nós temos que lutar para que seja realizado com excelência. Olha o que diz aqui, ó. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o faça com toda a sua força. Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Olha que coisa incrível, né? O que as tuas mãos tiverem que fazer, tem que fazer agora. Não é amanhã, não. É agora. Não é esperar morrer para viver os seus sonhos, não. É agora. É agora. O dia que temos é hoje. A família que Deus nos deu, o emprego que Deus nos deu, que nos dignifica, a saúde, a mensagem de fé, que nós ouvimos hoje, são grandes oportunidades que o Senhor nos dá. Todos os dias nós somos presenteados com oportunidade para tomar decisões sábias, decisões inteligentes, todos os dias. A Bíblia diz assim, multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Muitas pessoas estão no lugar baixo, porque ainda não tomaram uma decisão. Sabe as palavras que nós ouvimos? A palavra de Deus, ela é uma ferramenta que nos fornece condições, condições para que a cada dia eu cresça e vivo uma vida vitoriosa. Cada dia. Você tem tudo para viver uma vida gloriosa, poderosa, uma vida extraordinária. Mas decisões precisam ser tomadas. Multidões, multidões no vale da decisão. Qual é a decisão que você toma? Na sepultura para onde você vai, não há planejamento, não há indústria, não há sabedoria. Significa que é agora. Tome decisões hoje, eu vou viver os meus sonhos, eu vou viver tudo que Deus colocou no meu coração, eu vou buscar com todas as minhas forças e eu não vou passar por essa vida te percebido. Eu vou cumprir com o meu propósito. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que você tenha um outubro glorioso, que você viva coisas extraordinárias nesse outubro, que Deus ilumine a sua mente, seu coração, que Deus materialize e abra portas gigantescas, que Deus te abençoe demais no mês de outubro. Forte abraço e até a próxima. Tchau.